Olá, bom dia! Quem fala aqui é a Tânia de Souza. Esses dias eu gravei um videozinho ensinando como eu embalo as minhas embalagenzinhas e a Vivi Laços e Artes comentou no canal e queria que eu ensinasse como eu vestia essa bonequinha aqui, né? Aquela encomenda já foi, essa aqui foi a amostra que eu fiz. Aí eu tava pensando, é preciso fazer uma outra amostra diferente, né? E já aproveitando pra gravar pra ela, eu vou fazer, é o mesmo jeito de vestir, tá Vivi? É o mesmo jeito de vestir, só vou mudar as cores aqui pra representar um outro personagem. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da massinha preta e da massinha vermelha pra tá fazendo essa bonequinha. Aqui, ó, eu já tava sombreando ela, né? Fazendo as sombrinhas, sombreadinhos, né? Ó, vocês viram como é que eu faço? Eu já tinha feito a marcação do cabelinho, mas eu vou pintar aqui pra vocês o cabelinho dela, né? Vou pegar um pincelzinho, fininho. Aqui. Vou pegar esse aqui mesmo. Só vou espalhar bem, espalhadinho essa tinta aqui. Um ronzinho, né? Fazer um cabelinho mais avermelhadinho. Molho o pincel na água, que bebê tem bem pouquinho cabelo, né? Ó. Bem aguadinho mesmo. Essa aqui vai ser uma menininha, né? Claro, né? Vai estar de vestidinho, vai ser uma menininha. Uai. Assim, ó, já tá bom, tá? Eu já ajeitei ela tudinha, né? Antes, já ensinei como é que tira do mal de tudo. E agora nós vamos começar a vestir essa menina. A calcinha dela eu não vou fazer branquinha igual essa, ela vai ser preta, tá? Vou pegar um pedacinho de massa preta, vou sovar. Bem sovadinho. Deixa eu pegar aqui no cortador quadradinho. Não sei se ele tá aqui por perto. Aqui. 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 Vocês sabem que tudo que eu faço aqui no canal, né? Já aproveito e vou fazendo o portfólio, ó. Fiz o sursinho aqui pra lembrancinha. Na hora que precisar já tenho ali. E eu vou... Pondo à disposição pros meus clientes, né? Lá na lojinha, que eu tenho a lojinha do Elo 7. Se quiser visitar minha lojinha lá, pra ter uma ideia de preços, né? Até pra comprar, se quiser comprar. Eu vendo pra você. Vou só tirar uma massinha pequenininha, né? Vou passar uma aguinha na bundinha. Essa massinha aqui, ó, já sujei todo o dedo de preto. Essa massinha aqui, esse bonequinho já tá bem sequinho. Fiz ele semana passada já. Eu já deixei ela prontinha aqui pra você poder fazer... Esqueci de cortar no meio, mas é só cortar aqui no meio, tá? Pra fazer a fraldinha. Ó. Tá? Aqui. Vai ficar muito gracinha, esse modelinho aqui. Vou guardar a massinha preta. Depois a gente usa ela de novo. Opa. Vou fazer umas marcaçõezinhas aqui. Um boleadorzinho. Que eu gosto já de fazer essa marcaçõezinha, né? Um pequenininho. E... Ó. Só vou apertando com o boleador, tá vendo? Que daí ele já vai firmando a fraldinha e fazendo um trabalhadinho. Aqui. Espero que vocês estejam vendo bem, né? Ó. Sem medo. Tá? Ó. Ficou assim a calcinha. E agora nós vamos fazer... Parte da sainha. Vamos suvar bem essa minha massinha aqui. Ela tá bem seca mesmo, tá? Vamos ver. E eu só tenho isso aqui de vermelho. Faço uma bolinha. Faço um croquetezinho. Eu quero abrir ela. Não muito fina, nem muito grossa. Ó. Vendo nessa espessura aqui, ó. 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 Aí. Então, todas as menininhas que você for fazer com saia... Pode seguir isso aqui, tá? Aqui, ó. Eu vou tirar... Vou deixar redondinho... Ah, retinho. Né? Aqui nessa minha tabuinha que já me ajuda. E aqui. Pode cortar com a régua também, tá? Que não tiver. Aqui com dois, eu quero ela mais fininha ainda. Mais ou menos um centímetro e meio. Mas eu tô cortando devagarzinho aqui, só pra... Que depois ela vai empolher, né? Tá mais pouquinho. Tá? Corta aqui essa ponta. Corta aqui essa ponta, deixa reto. Ó. Ficou mais ou menos com 12 centímetros aqui. Assim, tá? Deixa eu ficar mais retinho. Eu não me importo muito, porque daqui a pouco eu vou ter que franzir ela, amassar ela, então... Né? Então, é assim, ó. Eu faço primeiro pra cá. Aqui. Depois eu dobro assim. Assim. E assim eu vou fazendo, tá? Em toda a massinha. Pra formar essa sainha dela. A minha massinha tá bem seca. Se a tua tiver meia molhadinha, é bom deixar dar uma secadinha. Porque senão ela vai grudar na hora de fazer assim, ó. De abrir. Pode secar com um secadorzinho, tá? Ó. Tá vendo? Como formou a sainha. Que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dar uma apertadinha já, antes. Com o meu dedo. Tá vendo? Só tô ajeitando aqui, ó. Ó. Um cabelinho aqui. Tá? E aí, eu vou colocar aqui, ó. Em cima da bonequinha. Vai ficar assim. O que eu vou fazer pra colar? Vou passar a aguinha. Vocês sabem que eu gosto de passar a aguinha. Porque daí eu não deixo a minha pecinha com problema de... Beijo de cola, né? Mas isso vai de cada um. Se quiser passar a colinha, pode passar. Aí, eu vou só pegar essa sainha e ajeitar muito, muito, muito fácil. Vou pegar uma estequinha. Estequinha, agulha, um cabinho de pincel. E vou ajeitar essa sainha aqui, ó. Tá? Pode ser com o pincel boleador também. Pincel modelador. Por isso que é bom que ela esteja sequinha. Porque daí você vai pressionando. E depois do excesso, você pode ir tirando. Se ficou demais, você vai tirando. Tá? Cuidado, né? Que a massinha da calcinha é preta. Então, pra não manchar o vermelho, né? Aí. Já ficou assim. Ó. Deixa eu arrumar agora. Deixa eu pegar o meu pincel modelador. E vou dando ajeitadinhos aqui, ó. Pra ela ficar bem abaixadinha. Ó. Tá vendo que o preto passou pra cima aqui, ó. Eu tiro. Né? Vou tirar, porque o preto não é pra aparecer ali. Aportei demais, né? E vai arrumando. Depois que secar essa massa, ela vai ficar um vermelho bem vivo, tá, gente? Eu não vou limpar agora esse preto aqui, porque senão eu vou levar um tempinho. E vai ficar esse vídeo muito, muito, muito grande, tá? E eu não quero isso. Depois eu limpo ele. Mas vocês deixem bem, bem limpinho, ó. Vê que eu tô passando o cotonete, já tá saindo. Né? É dica que eu não vou limpar, já tô limpando. Aqui. Aqui. Agora nós vamos fazer o lacinho. Pra essa bonitinha. Essa é o restinho da massa. Eu vou fazer dois lacinhos vermelhos. O lacinho você pode fazer com, é, cortador de coração. Ou pode fazer manual mesmo, né? Vamos fazer um manualzinho aqui, pra quem não tem cortador de coração. Pegar duas bolinhas. Fazer uma pra cabeça. Uma bolinha mais ou menos de um centímetro. Vamos ver se não fica grande. Tá vendo que eu só rolei o pincel aqui em cima da bolinha. Ó. Só rolei assim. Agora eu vou pegar. Apertar. Aqui. Apertar. Aqui. Né? Aí vou pegar. Uma estequinha. Uma estequinha gravata. E vou dar uma apertadinha aqui. E vou dar uma apertadinha aqui. Se você tiver molde de lacinho, pode fazer com molde de lacinho. Também. Não tem problema. Faço uma marcaçãozinha aqui. Faço uma marcaçãozinha aqui, pra dizer aqui, ó. A dobra do tecido. Tá vendo? Só fiz as marcaçõezinhas aqui. Né? Ficou assim, esse lacinho. Então, vou passar uma aguinha no dedo mesmo. E vou colar aqui. Aqui, ó. Tá? Ficou assim. E agora, vou fazer uma pra cabecinha dela. Pega um pouquinho menor, porque esse vai pra cabeça, né? A metade daquele ali, de um centímetro, pega na régua, mede meio centímetro, assim, ó. E aí, vou pegar e vou rolar o meu pincel. De novo. E abrir, né? Ó. Assim, tipo um feijãozinho. E vou achatar. Esse aqui, vou achatar de ladinho. Aqui, se você abrir, achatar de ladinho, ou achatar de frente, já dá um formatinho diferente. Aí, vamos fazer o mesmo, trabalhadinho aqui. E aí, só pegar a estequinha, a faquinha, e encostar aqui, ó. No meu, já tô sujando com a massa preta. Mas não faz mal, que depois eu vou fazer umas bolinhas, não vai aparecer. Por isso que é bom, sempre quando mexe com massa preta, tem que dar uma lavadinha na mão, né? Ó. Marcaçõezinhas. Tá? Ficou assim. Passar uma aguinha aqui no cabelinho dela. E vou colar esse lacinho aqui. Se você quiser botar uma pedrinha, como eu botei aqui, ó. De strass, pode colocar aqui, né? Vermelhinha, se tiver. Mas também, se não tiver, pode botar uma bolinha de biscuit. Pequenininha. Pretinha. Não, bem pequenininha. É, pretinha. Vermelhinha. Só pra dizer que é o brinquinho dela, ó. Tá? Vou fazer a chupetinha. Uma chupetinha também, uma bolinha. Bem pequenininha, né? De massa. Pode fazer redondinha, pode fazer tipo um coração. Do jeito que você quiser, aspetinha, né? Pode só amassar aqui, ó. E botar aqui na boquinha dela, ver se fica um tamanhinho bom, minha cor grande. Ó. Aperta aqui. Ó. Uma bolinha. E vou medir na boquinha dela aqui. Ó, com o tamanho bom. Vou passar uma aguinha. Me surgiu uma dúvida agora. Tô pesquisando aqui pra ver se... Aqui, ó. Aqui. Tá vendo? A espetinha E faz outra bola bem pequenininha, se quiser Ó Vai focar assim, né? Tá vendo? Não, a espetinha bem grandinha Agora nós vamos pegar a tinta branca E vamos fazer boazinhos na sainha dela Vou pegar meu pinta-bolinha Vou usar o número 3 Ó, vou fazer a bolinha no lacinho Tá vendo? Na sainha Gia, atende lá pra mãe, filha Ó, que bonitinho Acho que é meu marido avisando que não vai vir almoçar Que eu amassei ali, né? Ó Aí eu vou fazer Pera, pintinha Tá vendo? Que bonitinho Agora vamos fazer Pegar uma sainha Ai, desculpa Pegar uma sainha preta E fazer duas bolinhas Deixa eu impar essa tinta aqui Pra não ficar sujando toda a minha plaquinha depois, né? Duas bolinhas pretas Deixa eu impar a minha mão aqui com a própria massa Ó Vou fazer duas orejinhas Da Minnie Tem peso, tá? Duas bolinhas pequenininhas achatadinhas Que fica assim, num diâmetro de um centímetro, ó Aí eu vou fazer assim, ó Vou colar uma aqui E vou colar outra aqui Ó Como se o lacinho tivesse a orelhinha Tá? Assim, ó Ai Ai, su dedo Dedo sujo de tinta branca, né? Pra fazer arte Por isso que vocês tem que estar respeitando as etapas É Senão vocês acabam fazendo igual eu aqui Sujando, imagina Fazer várias e acabar sujando assim Aqui Assim, ó Vai ficar A nossa bonequinha Então, aí Pra Vivi, tá? Vivi laços É o mesmo A mesma modelagem Só que Com cores diferentes, né? Pra gente imitar aqui A Minnie Daí Tá bom, Vivi? Espero que você tenha gostado Aí depois que secar Tem que fazer a pintura dos olhinhos, né? Ou faz antes também Espero que você tenha gostado Então, um beijo Um abraço Fiquem com Deus Eu ainda tenho que passar cola aqui, tá, gente? Não passei cola não Vou passar água Aqui Mas é só colocar aqui Encaixar bem Encaixadinho Que eu tô com medo da tinta branca Ficar manchando Valeu? Um beijo Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Um ótimo final de semana A todos Valeu? Tchau, tchau Tchau